Será que é a alternativa em que a frase reescrita a partir das informações textuais, também não precisa ter o texto, está correta quanto a colocação pronominal segundo a norma padrão? Moana pediu para comentarmos o livro e eu recusei-me. E aí, será que teria que ser eu me recusei ou eu recusei? Tem algum caso aqui do Enéas 4P? Não tem, não é isso? Nós não temos um advérbio, nós não temos o pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido ou as palavras interrogativas, né? Então, se não tem o Enéas 4P aqui, você não é obrigado a usar próclise, ou seja, o pronome não é obrigado a vir antes do verbo. Se ele não é obrigado a vir antes, ele vai vir depois. Eu recusei-me. Como nós temos aqui o quê? Um pronome pessoal. poderia ser feito também. Seria, poderia falar eu me recusei, mas não é obrigatório. Para ser obrigatório, tem que ter casos específicos de palavras atrativas que exijam a pró. Então, o pronome pessoal, você pode usar tanto a próclise, vir antes do verbo, como a ênclise de vir depois. Então, aqui, a alternativa está correta. Agora, nós temos que saber por que as outras não estão. Quando? Olha aqui. Quando é o quê? Ainda bem que a banca vunéspia, ela cobra direto, né? As concessivas são complexas e essa é subordinada de verbal temporal. Quando? É palavra atrativa. Então, o nos tinha que vir perto dele antes do verbo. Já descarto aqui. Meu pai acreditava que eu não... Palavra negativa, o pronome tem que vir perto dele antes do verbo. Não me interessaria. Já descarto também. Tínhamos nossas impressões de leitura e, evidentemente, nos partilhamos. Aqui é um adverbo. Se tem adverbo, tem que vir perto dele antes do verbo e não depois. Me dei. Opa! Ficou fácil. Já elimino. Não comece frases com os pronomes oblíquos. Ficaria o quê? Dei-me. Sendo assim, então, a alternativa A é a correta. Vale a pena você lembrar que, no caso dos pronomes pessoais aqui do caso reto, você vai usar o quê? Pode usar a próclise, vir perto dele antes do verbo, ou a ênclise de vir depois do verbo. A substituição da expressão, olha, falou em quê? Substituição. Aí você já vai lembrar de quê? VTD é vunéspico, você já sabe. VTD, VTI. VTD é quando vai pedir como complemento, né? Ou a... Aí você já vai lá e põe no VTI, quando pede ler ou lês. Então, aqui, eu conservo o verbo transitivo direto. O quê? Seus empregos. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Tem preposição aqui? Não tem. Ah, eu não lembro, regência é muito ampla, é difícil? Procura. Tem preposição? Se não tem, fica mais fácil. Então, vamos ver aqui. Em breve, as últimas moças que ainda conservarem-nos. Ok, então, vamos lá. Eu conservo é verbo transitivo direto. Então, aí eu posso usar o... Agora, conservar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar ler ou lês? Não, o ler ou lês eu uso para quê? Para o verbo transitivo indireto. Então, eu já descarto aqui, pelo menos, a alternativa B. Então, vamos ver aqui agora. Em breve, as últimas moças que ainda conservarem-nos. Vai ser o quê? Que ainda os conservarem. Olha aqui. Ainda é o quê? Um adverbo. Se é adverbo, você já sabe. É palavra atrativa, o pronom vem perto dele e antes do verbo. É um caso de próclise, um caso obrigatório de próclise. Então, sendo assim, a alternativa C é a correta. Aqui não pode ser porque o adverbo atrai para perto. E aqui, colocou foi depois, que ainda conservarem-os. Não, aqui seria o quê? Conservarem-nos. Porque som consonantal vai ser nos ou nas. Mas aqui, como tem o ainda, tem que ser como está aqui na alternativa C. Que ainda os conservar. E aqui tem lês, eu já descarto também. Alternativa C é a correta. O sinal é a alternativa que está correta de acordo com a colocação pronominal. Na minha andarilhagem pelo mundo, andarilho, encontrei jovens estudantes, muitas vezes... Opa! Me falaram pronome oblíquo começando frase. Já descarto. Basta-nos. Poderia ser nos basta? Não poderia. Por quê? Porque não posso começar a frase com os pronomes oblíquos. Então, aqui é um caso de ênclise. Verbo no começo de frase é ênclise. Pronome vem depois do verbo. E termos nossas para que nos... Olha aqui. Isso aqui é o quê? Oração. Subordinada. Muito importante vocês estudarem conjunções. Principalmente as adverbiais. Para que é uma subordinada. Então, ele atrai o pronome para perto dele e vai vir antes do verbo. Alternativa B está correta. Paulo Freire tinha. Opa! Já vimos isso aqui hoje. Auxiliar. Mas o verbo principal, Nikê. No participio. Aí tem que vir no meio. Tinha-se colocado. Então, descarto. Por isso. O que ressalva não era uma posição por. Os alunos que encontrava normalmente... Normalmente é o quê? Adverbia. Olha o mente aí. Adverbia. Se é adverbia, atrai para perto. Se viam. Opa! Ficou fácil. Olha o não. Não se mede. Amor que não se mede. Então, eu já... Palavra negativa. Atrai o pronome oblíquo para perto dela. E vai vir antes do verbo. E aqui ele está depois. Então, aqui é um caso de que... Próclise, que é quando o pronome vem... Eu ponho o P aqui. Primeiro que o verbo. Então, é não se mede.